Música Oi Arizona, feliz aniversário que Deus te abençoe Um beijo Oi Arizona, vim aqui te desejar um feliz aniversário Quero que você saiba que a gente ama você Temos muita gratidão por você, tá? Obrigado pelo amigo que você é Pela pessoa companheira, pela pessoa parceira, tá? Que você tenha um aniversário cheio de graças e bênçãos do céu Feliz aniversário Oi meu amigo Arizona, parabéns, muita felicidade Muitos anos de vida, que Deus te abençoe cada vez mais Estamos aqui para desejar um feliz aniversário Que Deus te abençoe e te proteja cada vez mais Tá, um abraço E ele tá veraco ali Tá assombrado, coitado do touro O touro é sossegado, não é que ele não faz nada Grande Lucão, um abraço a Flávia do Zanowski A Sabrina que tá ali, brigadão mesmo Didi, Didi, você aprontou aí, né Didi? Bom, tá certo Tá caladinho É, não, tá agora Já viu o guri cagado? O guri foi, tia, caguei Tá bem assim, ó Eu desconfiei, falei, tem coisa errada aí Eu vou passar ali, ali, ali O que você aprontou, Didi? Não, não fez nada Levei até um susto quando eu vi meu pai ali Minha irmã, Viridiana Ô, tô aqui com a Revista Sertaneja Final de semana Dizer a você que nos acompanha em todo o estado do Mato Grosso Isso aqui não é um programa de calouro Pelo contrário, o Grupo Gazeta de Comunicação dá oportunidade a todos Tendo talento, você pode se inscrever pra cantar aqui Como é que faz? Revista Sertaneja Arroba Gazeta Digital Grava um vídeo aí De preferência Só você e voz Não manda vídeo de palco, de show Porque aí fica ruim O som fica Não dá pra saber a qualidade focal Outra coisa que a gente vai falar aqui, tá bom? De coração mesmo Canta com a sua voz Cada um tem uma digital Cada um tem uma voz Não vem inventar de cantar com aquelas vozes de extraterrestre Não vira, viu? Já Nem vai Canta com a sua voz aí Que não tem erro Damos oportunidade a todos E aqui todos são tratados de igual forma É só perguntar pra quem já passou por aqui Que o tratamento aqui não é diferenciado não, viu? Pra todo mundo aqui o tratamento é o mesmo Seja lá esse microfone que você tá na mão aí, Priscila Quem catou com ele foi Chico Rei Espero que me dê sorte Ah, Chico Rei Paraná já passou por aqui Amado Batista Que por sinal fez aniversário dia 17 Foi aniversário do Amado Batista? Faz aniversário Aniversário dia 17 de fevereiro Aqui já passou Trio Parada Dura Já passou Jades e Jades São tantos nomes da música sertaneja E o tratamento foi dispensado igual pra todos Por isso, manda aí Revista Sertaneja Arroba Gazeta Digital .com.br Priscila e Ricardo Do CD de vocês Do nosso CD? É Vai fazer ela mesmo? Você vai tocar a outra? Nós preparamos outra Então manda o braço Pode ser? Pode Chuvas de maio e águas da saudade Hum Bom, igual Bem As fortes chuvas de maio Trouxeram a culpa do meu padecer Quando contigo eu estava A caminho da igreja começou a chover A chuva caía cruelmente A igreja distante Pobre de mim Pobre de mim O salão procuraste os abrigos E foi ali mesmo que eu te perdi Hoje quando cai a chuva Choro lembrando o passado E quando as horas felizes E passei ao seu lado Sabes por quê? Hoje eu tenho de tudo Só me falta seu amor As fortes chuvas de maio Foi causadora da minha dor As fortes chuvas de maio Foi causadora da minha dor Segura mais um modão então Nessas águas paradas em calma Que demonstram poesia em tudo Sinto um turbilhão em minha alma Que às vezes quase ficou mudo Contemplando essas belas paisagens Que conforta o meu coração Sobre as águas eu vejo a imagem De quem deu-me esta solidão Essas águas tranquilas e serenas É a causa da minha paixão Dessas águas Dessas águas roubou minha morena E foi dona do meu coração O barquinho que ela remava Hoje dorme no fundo das águas A mulher que eu mais adorava Hoje é a razão dessa mágoa Toda noite em grande agonia Agomeço chorando de dor Recordando as juras que um dia Ela fez ao me dar seu amor Hoje ela está junto de Deus E espera quando eu chegar E os lábios que já foram meus Novamente eu irei beijar Chuvas de maio e águas da saudade 72, 73 Aí mudou Aí veio o marciano Cantando daquele jeitão Assim Hoje quando sai Cantar Inasalado Aí mudou Nos anos 80 Quando vieram aquela geração Cantava só pra caminhoneiros Parece que era Aquele estilo mais Despojado Aí deu a equilibrada E ficou até onde Eram os últimos dias Da vida de João Mineiro E principalmente do marciano Que morreu por último E a outra Águas da Saudade Suspeça comentário Essa música eu lembro De 1979 Muito bonita Tá no CD? Não, não tá no CD Essa nós não gravamos Ó Quando eu falei Que pra galera contratar Eles Às vezes você vai contratar Uma dupla pra cantar Na sua festa de aniversário Festa de casamento A reunião Você que é empresário Quer fazer um evento Particular aí Qualquer uma das duplas Que estão aqui Você pode levar Primeiro porque eles cantam O sertanejo moderno Que é esses de granja né? Em segundo de canto O sertanejo de caipira Que é o raiz né? Verdade Os caras falam universitário Universitário Sertanejo de granja Que é precoce Vem, vai, morre É E vocês cantam de tudo né? Sim, a gente faz de tudo Sertanejo atual Sertanejo raiz Nosso show é bem pra cima Estilo grupo tradição Bem sanfonado Bem dinâmico Daqui a pouco você está Você vai pro nosso show Você não vai ficar parado Eu conheço Eu sou suspeito de falar Daqui a pouco você está com uma sanfona Daqui a pouco Sim Essa aqui vai ser de Ou Essa vai ser? Arrancar o pitapau do oco Um oco e tudo ainda né? Fernanda Leite Sim Destampa a boroca aí Fernanda Eita Você está cantando aonde Fernanda? Que a galera quiser acompanhar seu trabalho Olha É Semana passada A gente É nesse sábado agora A gente estava no Dallas Estamos também no Salomé Editado Popular Estamos andando no Cuiabá Na Naraite Pra cá agora sim Corona também E estamos também Alguns eventos também Lá em Vazia Grande Algumas festas beneficientes também E estamos aí mostrando Contra mais Mostrando nosso trabalho Melhor ainda né? Vai lá então Mostra aí Vamos ver Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigio o seu sono sei lá Até prova o seu peixe Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa apagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda Me prenda me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda Me prenda me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Pega sua toalha 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 Yeah, 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 yeah Como é que é, Valesca? Estava saindo de fininho, se eu não falar comigo Por que você não quer falar? Porque eu sou vergonhosa Fala aí, para ensaiar com a comitiva A Paixão, Viola, como é que faz? Só comparecer no Dom Carmindo Todos os domingos, das 18h às 20h Mas na hora que a bilheteria está aberta ainda, né? A gente começa o ensaio às 18h E terminamos às 20h A gente termina, vai para o Jerônimo Para alguma casa de festa, dançar Terminar de curtir a noite no domingo Me perguntam sempre, vocês ensinam a dançar, Valesca? A gente tenta, né? Vai do dom de cada um, né? Do molejo de cada um, né? Da dedicação, né? Mas vocês passam ali o bizu Com certeza, o que a gente pode, a gente está sempre passando para frente Legal, obrigadão Por que a gente está vindo de vocês aqui? Feliz 2019 Parabéns, Feliz aniversário Obrigado, obrigadão Vai lá Vamos dançar mais aqui A galera está confortradinha, né? Você viu o que o tempo faz, né? Está aqui, ó O que você riu? Lindo demais da conta, está louco Está aqui com o Edilson Paulo Pronto, aqui, ó Copo de cerveja Foi do Livagre, rapaz A primeira vez que eu vi esse aqui Eu falei, pô, os caras são diferenciados Diferenciados, né? Ficou foto, chato Chato, chato, não vai Ah, que que... Não, se eu te mostrar minhas fotos natural, você fica... Primeiro, não é isso Foi para o Lava Jato Bateu aquele solopão bem... É Qual que é a música de trabalho de vocês aqui? Olha... Copo de cerveja? Hoje, estamos trabalhando copo de cerveja, exatamente É, está na moda, né? Isso É, está na moda Nesse preço, né? Puro malte, não? Tem que ser, não, tem que ser Tem que ser, tem que ser É Se nós estamos perdendo um pouco a barriguinha aí Perdemos você da calça, né? Mas o... É, por cima da calça O problema é que você está sendo Beber a cerveja, está caro pra caralho Você está louco Tem que parar, né? Tem que parar, na verdade Está caro, né? Fabrica Está caro Você viu o Lucão, aquele que estava no pasto ali Comendo do boi Que ele lá fabrica cerveja É mestre e cervejeiro É mesmo? Estou falando sério Pedir com qualquer produto Para nós fazer também, vai? Dá uma economizada Wander e Wagner Canta para nós, então A música do trabalho de vocês aí Vamos lá Um copo de cerveja Garçom Me traz um copo de cerveja Põe na minha mesa Que hoje eu vou beber Vai e me traz, garçom Hoje eu estou sofrendo e amadorado Porque ela me deixou Oh, como está doendo Por isso hoje eu vou amanhecer no bar Um copo de cerveja que não vai faltar Meu amigo garçom Tem que me ajudar Toque uma sofrência que eu quero beber Tô sofrendo, eu não quero mais sofrer Por isso, garçom Põe na minha mesa Mais um copo de cerveja Garçom Me traz um copo de cerveja Põe na minha mesa Põe na minha mesa Que hoje eu vou beber Por isso hoje eu vou amanhecer no bar Um copo de cerveja que não vai faltar Meu amigo garçom Tem que me ajudar Toque uma sofrência que eu quero beber Tô sofrendo, eu não quero mais sofrer Por isso, garçom Põe na minha mesa Por isso hoje eu vou amanhecer no bar Um copo de cerveja que não vai faltar Meu amigo garçom Tem que me ajudar Toque uma sofrência que eu quero beber Tô sofrendo, eu não quero mais sofrer Por isso, garçom Põe na minha mesa Mais um copo de cerveja Põe na minha mesa Mais um copo de cerveja Vander e Wagner, copo de cerveja Banda nossa, hein? É de quem a letra, é sua? Essa letra é minha Você sabia que quando o camarada tá apaixonado Se ele inventar de beber é pior? É verdade Será, moço? Será? É verdade, isso é verdade Se você estiver de boa, alegre Você vai lá, toma umas duas, três, tá sossegado Mas inventar de beber Principalmente com o teste corneado, né? É pior ainda Não, aí vai querer afogar a mágoa Aí, meu amigo Aí, aí, cola a placa, né? Cola a placa Aí ele pega o telefone, liga pra... Aí, aí, aí Eu vou mandar um abraço aqui pro Garrafão, né? Ah, Garrafão, o Deico Garrafão, salva a vida de rodeio Ele saiu, foi pro rodeio Levou oito meses pra voltar pra casa Quando voltou Tinha uma plaquinha assim, ó Sob nova direção Pô, aí é complicado, né? Difícil Aí o gurião e eu falaram Mãe, tem um cabeludo e barbudo aqui na frente Falando que é meu pai Entra pra dentro o menino Que já nem lembrava mais Até o cachorro com o... Ei, Garrafão, velho Encontrei com ele lá na fartura Um abraço aí É verdade mesmo Passou oito meses fora de casa Quando voltou A chavã, hein? Tinha o outro lá Tava igual uma xixe Com xiva Mas só oito meses? Só oito meses Não dá assistência Perde a preferência E abre pra concorrência Vamos faturar? Vamos Vamos pro intervalo comercial aí Isso aí E você pensa que é difícil encontrar Tem muito homem machixe aí, viu? É Mulher não trai, viu, filho? Mulher se vinga Vamos pro intervalo aí A gente já volta Tchau 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 Tchau